Olá, galera! Tudo bem? Oi, eu de volta na área para trazer notícias do Vitória e deixar vocês bem atualizados. Todas as notícias que eu trago são notícias verificadas, notícias corretas. Em umas páginas do Vitória, especulou um jogador do Vitória. É um jogador que estava jogando na Arábia, Arábia Saudita. O nome dele é Caio Canedo. Ele jogou 300 partidas na Arábia e marcou quase 150 gols. É apenas uma especulação, mas ele está livre no mercado. É um atacante goleador e jovem. Está na carreira dos 30 anos. Mas é apenas especulação. Como eu já falei, eu posso ser até repetitivo. Mas se o Vitória contratar mais um atacante bom, um ponta bom, um meia que crie jogada e quem sabe mais um lateral, quatro reforços de peso, pode confiar. O Vitória retorna à Série A com tranquilidade. Porque a Série B é um campeonato de 38 rodadas. Você tem que ter um elenco com qualidade e com peças de qualidade no banco. Porque quando você tiver jogador machucado, você sabe que vai ter jogadores no banco, condições de entrar e manter o mesmo nível do elenco. Mas agora o Vitória apenas está treinando e daqui a uns 10 dias volta a jogar contra o Guarani em Campinas. Vamos torcer que o Vitória volte melhor, mais competitivo e consiga os seus objetivos na competição. Então, galera, se inscreva, deixa o like. Tamo junto. Fui.